A UPA, denúncia que vem de Divinópolis, teria trocado o exame do paciente e deixou a família muito aflita na nossa querida Divinópolis. O exame de sangue indicava que o estado de saúde de uma jovem era bastante delicado. Ela foi pegada, nossa, tomou aquele susto. Com a suspeita de leucemia, ela foi internada na UPA e chegou a fazer transfusão de sangue. Foi aquele desespero e era... tinham trocado os exames? Meu Deus, Ricardo Miranda! Priscila ainda tenta entender a situação e os momentos de aflição que ela e a filha viveram. Mas diz que não tem dúvidas de que tudo foi causado por um erro grave. O que houve é erro fato, a gente não sabe identificar ainda que erro que foi e isso foi muito grave. O caso aconteceu na UPA de Divinópolis. Priscila levou a filha até a unidade depois que a jovem começou a sentir fortes dores abdominais. Ela foi avaliada e fez um exame de sangue. O resultado surpreendeu até o médico que estava de plantão. Aqui é um quadro de uma anemia grave, anemia severa, eles usam essa expressão. E existe uma possibilidade de uma leucemia. A suspeita de leucemia deixou mãe e filha completamente sem chão. Mas eu estou ali lidando com um profissional, quem sou eu para desacreditar daquela situação? Como além da suspeita de leucemia, os exames indicavam um quadro de anemia, ela até recebeu uma transfusão de sangue. Já no final da tarde, uma outra médica avaliou a paciente e estranhou a situação. A médica pediu que o exame de sangue fosse refeito. Ela estranhou pelo físico da Maria, né? Porque aparentemente realmente ela não tinha nada. O novo exame ficou pronto no início da noite. O resultado era completamente diferente do que havia sido feito mais cedo. E falaram que o resultado estava diferente dessa segunda coleta, que não sabiam dizer o que houve com a coleta anterior, até porque não era no plantão delas, mas que esse resultado era completamente diferente, que descartava o resultado anterior. Sem saber qual o real estado de saúde da filha, Priscila preferiu que a jovem repetisse os exames fora da UPA. Nesse exame de São Paulo, deu o que? Ela tem um diagnóstico aqui de uma pessoa extremamente saudável. Priscila não sabe como aconteceu o erro na UPA em Divinópolis, mas quer que o caso sirva de alerta. Se fosse um outro quadro que precisasse de uma medicação, por exemplo, imagina aplicar uma medicação errada num paciente que é saudável. Então isso é muito grave, muito. E assim, a gente fica desconfortável. É muito grave mesmo. Em nota, a Prefeitura de Divinópolis informou que já instalou um processo de apuração do caso e que o Instituto Gestor da UPA foi notificado e o Serviço de Vigilância Sanitária é acionado para a realização de uma expensão extraordinária no laboratório contratado. A Secretaria Municipal de Saúde estuda a possibilidade de substituição do laboratório prestador de serviços. Ó, gente, erro pode acontecer? Pode. Mas tem que trabalhar com margem zero, porque isso aí é muito grave, gente. É gravíssimo. Pensa bem, ela fez uma transfusão, né? Estava lá com o sangue de boa, entre aspas, né? Falando no português rasgado de leigo, que eu não sou o doutor Renato Rios Neto. Botou mais sangue, né? Ó pra você ver. E se fosse um medicamento que dá uma reação adversa, desnecessária, porque ela não estava com leucemia, não estava por nada. Estava de boa ali, com a saúde perfeita. E a pessoa que está com leucemia, né? Aí que é mais grave se você pensar, porque se trocou o exame, A pessoa que está com leucemia não sabe que tem leucemia e está aí, né? Sem fazer o tratamento. Então, gente, é complicado.